Vou comentar com você neste vídeo sobre a vitória do São Paulo, comentar um pouco sobre a vitória do São Paulo contra a equipe do Vasco da Gama, uma desculpa do Grêmio, uma partida em que o São Paulo teve dificuldades, muitas dificuldades, e também falar sobre essa questão da lesão do Alisson, que é um jogador extremamente importante, uma lesão feia, muito feia inclusive de se ver, realmente lamentável, mais um, e não é um jogador qualquer, é um baita jogador que o Subiridia perde para a sequência do Campeonato Brasileiro, claro, ele vai voltar, mas o São Paulo vai ter baixa do Alisson durante um bom tempo, é lamentável. Olha gente, antes de continuar, só chamar atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da XBet, se inscreva lá, se você gosta de uma aposta esportiva, não aporte para qualquer casa não, tem que ser uma casa de aposta séria, confiável, a mais confiável do mundo, a uma XBet, que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, a uma XBet é gigante, gigante, gigante e gigantona mesmo, que se trata bem, sabe aqui, quando geralmente é muito grande assim, trata a pessoa mal, nem liga para o consumidor, não é o caso da uma XBet não, prova disso, prova disso é que você recebe um tratamento diferenciado, e quando você pede ali o seu saque, independente do valor, cai imediatamente na sua conta, a uma XBet, não conhece o uso link que está no comentário fixado, cadastre-se lá, coloque o código promocional 1XJOSA, para você ter o direito de um bônus de até 3 mil reais, no seu primeiro depósito, tá, dá essa força lá, gente, o São Paulo teve dificuldade, né, muita dificuldade contra esse Grêmio aí, uma partida estranha, em vários aspectos, uma partida que o São Paulo custou, na verdade, a se fazer protagonista, na minha opinião, o São Paulo teve, contudo, até um número interessante, eu vi uma pequena evolução no São Paulo, apesar de tudo, no tratamento ali, no trato, né, no trato, com a bola, no terço final, quando o São Paulo chegou no terço final, o São Paulo mandou melhor do que em outras partidas, né, solucionava melhor a jogada, com muito mais facilidade do que em outros jogos, mas veja, a trama no meio de campo não estava legal, não estava legal, o São Paulo estava com dificuldade para combater o meio de campo do Grêmio, o São Paulo estava com dificuldade não somente para se defender do Grêmio, como também para construir jogadas, né, que levasse a equipe a fazer os seus gols, então foi uma partida realmente muito estranha, daquelas lá que você fala assim, pô, ainda bem que venceu, o mais importante foi a vitória, e é verdade, o mais importante neste caso aí foi a vitória do São Paulo, essa vitória, e eu acho que muito o contexto do jogo, curiosamente, aconteceu pelo seguinte, ó, quando a equipe faz um gol logo no início do jogo, né, circunstâncias atuam, ou para que aquela equipe que fez um gol mande muito bem, e em alguns casos até faça uma goleada, ou então essas circunstâncias atuam para que a equipe não consiga jogar, bom, essas circunstâncias não atuam somente em relação à equipe que fez o gol, elas também atuam em relação à equipe que levou o gol, né, e o Grêmio vive um momento difícil, precisa jogar, precisa vencer, precisa ter números, o que que faz o Grêmio a partir do momento que recebe o gol? O Grêmio tenta jogar, tenta jogar, tenta tomar conta do campo de defesa do São Paulo, acho que consegue até um certo êxito, notadamente no primeiro tempo com esse tipo de jogo, né, e aí o que ocorre é que o São Paulo é meio que surpreendido, né, pelo Grêmio, pelo Grêmio, e não consegue apresentar uma reação aos desafios impostos pelo tricolor dos Pampas, neste momento há o São Paulo, que é o tricolor do Manovi, né, entende, então o que acontece, tivemos um primeiro tempo ali que foi, por mais que o São Paulo em alguns momentos tivesse muito mais aposta de bola, o controle do jogo ficou por parte do Grêmio, claramente ficou por parte do tricolor dos Pampas, né, mas nada aconteceu, o São Paulo teve chances para fazer o gol mesmo no primeiro tempo, o Grêmio também teve chances para empatar essa partida ainda no primeiro tempo, no segundo tempo, em que o São Paulo costuma voltar a mexer melhor, eu acho que essa melhora não apareceu necessariamente, tivemos um jogo com muito equilíbrio, a meu ver, em um jogo em que as equipes, aí no caso, eu acho que, pelo menos nos primeiros minutos do segundo tempo, talvez até os 15 minutos do segundo tempo, o Grêmio não apresentava aquele mesmo volume, aquela mesma qualidade no primeiro tempo, o Grêmio demora a recuperar a qualidade do seu jogo, e o São Paulo tampouco consegue jogar tanto assim, o São Paulo não voltou também muito bem, o jogo estava estranho, gente, o jogo estava muito burocrático, e o São Paulo estava perdendo qualidade, sobretudo no setor de meio de campo, tá, no fim das contas, a equipe consegue ali, equilibrar um pouco ali as ações, até mais ou menos ali os 20 minutos do primeiro tempo, né, consegue, depois o Grêmio volta novamente a intensificar suas ações, e o São Paulo, de novo, não consegue apresentar uma reação positiva em relação a essas ações que o Grêmio impôs ali, na segunda etapa da segunda etapa, né, no segundo tempo, tá. As alterações tampouco mudaram as coisas, né, no São Paulo a gente não viu, por exemplo, aqueles que entraram mudando tanto assim, Galopo, Nestor, André, Silva e o Rato não conseguiram entregar tanta qualidade assim. O fato do Rato começar esse jogo no segundo tempo, esse jogo no banco de reservas, tem muito a ver com o fato de que ele não está conseguindo apresentar o mesmo rendimento de outros momentos, o Rato é um jogador que demora muito para recuperar a sua boa condição física, mas também não somente por isso. Se a gente olhar para o ordenamento tático da equipe, a gente teve ali uma linha de três ali no meio de campo com o Luciano, Lucas, Luciano e o Ferreira, né, então aí, na verdade, não há lugar para um jogador que não está tão bem, né, então o São Paulo não pode dar ao Rato esse luxo de não estar tão bem assim e jogar, né, quando o São Paulo tem Luciano, Ferreira, Lucas, que podem atuar naquela linha de meio de campo, e foi justamente o que aconteceu. Essa primeira linha, contudo, não funcionou muito bem. O Ferreira não esteve um dia tão bom assim em termos de algumas ações importantes que se conectam com outras ações da equipe e o Luciano, para mim, estava, assim, pior, muito mal também em campo, né. O meio de campo também não conseguiu dar um combate, os volantes, também não conseguiu dar um combate tão interessante assim, embora para mim não tenha sido o problema desse time de São Paulo e acho até que em alguns momentos até marcou melhor do que eu esperava, tá. O fato é que você teve um Grêmio que quando teve o controle do jogo não soube o que fazer com ele e o fato é que quando o São Paulo não teve esse controle de jogo pelo menos soube marcar esse Grêmio de tal sorte que não levou o gol de empate. Então foi uma jornada que o São Paulo não mandou muito bem, mas conseguiu a vitória e isso é muito importante. Agora, precisamos perguntar, o que está acontecendo com o São Paulo, que pede tantos jogadores para a enfermaria, né. mais um lesionado, né, e o problema é quando vai voltar esse lesionado a vestir novamente a camisa do Tricolor? Este é o problema maior. Nós não sabemos. Então, assim, tem algo acontecendo com o São Paulo? Todo mundo desconfia disso, né. Porque o número de lesionados não é tão absurdo em outros lugares, em outras equipes, como acontece no Tricolor, né. Além do fato de que esses jogadores demoram muito para voltar. É algo que já é antigo no São Paulo, que as pessoas fazem de conta que é um problema que não existe, né. Mas é necessário que explicações sejam dadas em relação ao número muito alto de lesionados. Você olha para a lesão do Alisson, você fala, não, foi apenas uma lesão circunstancial e tal, mas, poxa, isso só acontece com o São Paulo, né. É estranho. Então tem algo aí que precisa ser investigado melhor pelo Tricolor. De qualquer maneira, eu acho que o São Paulo tem condição, sim, ainda de conquistar um título importante nessa temporada, tá. Ainda acho que pode conquistar, ainda acredito que vai conquistar nessa temporada um título importante. E aí, agora é, enfim, seguir, né. Também na Copa do Brasil, o São Paulo já conhece o seu adversário e acho que o São Paulo é favorito para passar a próxima fase, a fase de quartas de final da Copa do Brasil, diante do Goiás. Acho que vai passar e estarei na torcida para que o Tricolor passe, até porque quero muito que o São Paulo ganhe um título grande nessa temporada sob o comando do técnico Luiz Subredia. Então vamos, amigos, é isso. Muito obrigado por a gente, eles, ficarem comigo neste vídeo. Até o final.